Salve Galera do Youtube Eu sou Lilo Eu sou BFDS E hoje vamos jogar Mousebot Jogo do Do ratinho robô né Aqui pode escolher o gamepad Vamos jogar com esse Super Nintendo aqui em USB Direto do celular mesmo Dá pra você jogar em Android TV também que eu já estarei Qualquer aparelho Android O Anissa vai jogar as primeiras Fases né Vamos embora né Esse é mais um jogo De celular compatível com Gamepad né Que é muito bom Sempre gosto de trazer Pro canal assim né Gosto de trazer Jogos que são compatíveis Com controles né Pode ser com IPEG também Qualquer controle A primeira fase É bem boa né Mais pra Pegar os queijinhos né Só pra aprender mesmo né Já sei A terminou na fase 2 Olha a segunda Eu não quero nada Vamos lá Vamos embora Para a segunda fase É nesse mesmo É nesse mesmo né Ele joga as primeiras E ele joga as outras Mais dificil Não pode passar nessas ratueiras hein Nesse queijo Eu não quero provar hein galera Engraçado né Um rato roubou e ia atrás de queijo né Não quero provar desse queijo Não quero provar desse queijo Esse queijo é Armadilha Que tal Ai Não vai no meio Não vai no meio Não sei como Ele pegou Valícia Barbeira Passei Passou Vai lá A terceira fase Galera Vai que vai Vai que vai Terceira fase Assim mesmo Olhadinha para a direita Cuidado O treco aí Oita É nóis hein Ela passa bem embaixo do negócio Não pode ainda Ficar longe esse vermelho aí que é massa Pelo meu Vai pelo escanto hein Isso Pelo meio Isso Pelo meio Pelo meio Pelo meio No queijo É o queijo Isso É ratona Vai no queijo ratona Ai 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 Quase, vai por aí mesmo, vai Vai pelo meio agora, vai voltar E vira e volta, de resto Você fica marcando Na contramão Agora deixa comigo As piores, vamos ver Não morri, vindo Vamos ver, agora tem que representar Ó, agora tem ratoeira ali Eu gosto de aventuras, galera Aventureira Só teve uns perigos ali Aqui, ó Ó sacanagem, agora tem um queijo E um queijo com ratoeira ali Filho lá da mãe E agora é de boa, né Olha lá, comentarista, o que você está achando Eu estou achando muito Estou saindo muito melhor que outra Mais queijo que outra É que eu sou chegada no queijinho Não, né Aê Só ação é quarta fase Vamos parar Vamos para quinta Para quinta, né Tem coisa ruim que tem que confirmar com um toque na tela, né É Cuidado, Lê Você aí quer esse queijo ali, um queijinho a mais ou menos, né Muito engraçado Deixa eu comer esse queijo aqui, né Hum, gostoso E aí você não quer Hum Não quero arriscar minha vida não nesses queijos aí Não vale a pena, né Né, galera Vale a pena você arriscar sua vida por um queijo, ó Sem arriscar, passei de boa Opa Não, muito Eu achei que era o final da fase, viu Não, não Eu vou dar uma de blindão mesmo Eu vou pelo canto, ó Ah, eu como esses aqui, ó Que estão facinhos, viu Uh Tá lá Uh Comemoração do bichão aqui Ah, tá Olha o queijo de queijo, ó Hum, beleza É a sexta fase Fazer um creme de queijo Hum Agaçado O que você acha, viu Aquele ravioli que eu faço lá com Agaçado Eu faço um ravioli com creme de queijo Que é uma delícia, galera Fazer, abrir um canal de receitas Colinares aqui Doidão Do doidão na TV Ah, não Eu nem quero me arriscar, galera E esse aqui também com ratoeira Eu não quero Eu não vou querer Não, sai fora Sai pra lá, ratoeira Esse aqui eu quero Ah, eu vou pegar os facinhos, ó Não, não Eu não quero me arriscar, né É, o primeiro mundo vai se fechar, velho Será que eu vou conseguir, né É, vamos deixar pra próxima, então, galera Semana que vem, né Isso continua no segundo mundo, hein Falou, hein Falou E aí